Olá cientistas, aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje eu estou apresentando mais uma aulinha aí né, a aulinha nossa de hoje é formada aí aos nonos anos, ela é voltada aos nonos anos e a gente vai falar um pouquinho aí sobre as propriedades funcionais de algumas substâncias aí. Interessante mesmo, lembrando sempre é voltada aos nonos anos. Para começar essa aula pessoal, a gente precisa voltar algumas coisas já faladas nas outras aulas passadas. Uma delas é relembrar o que é propriedade, para poder a gente conseguir ligar a ideia de propriedade à ideia de propriedade funcional. Por que que é importante tentar entender isso pessoal? Propriedade é característica. Agora uma propriedade funcional é uma característica pessoal que vai dar uma função para uma substância. substâncias. Existem substâncias que são ácidos, existem substâncias que tem a função de base, assim como tem substâncias com função de sais e função pessoal de óxidos. E qual é a ideia pessoal? O primeiro grupo funcional que a gente vai estudar são os ácidos. Eles são muito importantes, já que grande parte dos ácidos aí tem grande atuação em nossa vida aí né. Cientistas, outro processo eles têm propriedades também. E a primeira propriedade de um ácido que vale a pena destacar, é que eles são azedos. Outra propriedade pessoal é que eles são corrosivos. Outra propriedade cientistas é que todos eles conduzem energia elétrica com água salgada. O primeiro ácido que a gente vai estudar pessoal é o ácido lático. Esse ácido pessoal, ele é produzido por algumas bactérias que azedam o leite né. Aquele cheiro lá do ácido lático é o que você sente no leite azedo. Ele também é liberado nos músculos pessoal. Quando os músculos estão com pouco oxigênio, lembrando sempre, é ele que causa cãibra. Cientistas, vendo a ideia e a molécula do ácido lático, ela é formada por três carbonos, seis hidrogênios, três oxigênios, ou seja pessoal, a fórmula química dela vai ser C3H6O3. Lembrando sempre pessoal, toda vez que o músculo faz movimento com pouco oxigênio, ele libera ácido lático. O ácido lático pessoal, ele também é muito usado na fabricação de queijos né. Então o ácido lático, além de ser produzido pelas bactérias que azedam o leite e pelos nossos músculos, ele também é muito importante aí na indústria né. Outro ácido importante pessoal, o ácido clorídrico, popularmente conhecido como ácido muriático. Ele é usado na nossa digestão, em excesso ele causa a nossa azia, aquela queimaçãozinha chata. O ácido muriático, ou seja, o clorídrico, ele é usado em produtos de limpeza e ele é extremamente corrosivo. Pra vocês terem uma noção pessoal, um dos ácidos mais poderosos conhecidos, tem uma fórmula super simples aí né. A molécula de ácido clorídrico, ela é formada por um hidrogênio e um cloro, ou seja, HCl. Molécula super simples aí né. Lembrando sempre cientistas, esse ácido clorídrico é o ácido usado para limpeza, mas ele também é o ácido usado na nossa digestão né. Então, regra, uma simples união de hidrogênio e cloro, forma um dos ácidos mais poderosos conhecidos né. O interessante cientistas é que esse próximo ácido que a gente está bebendo agora é o cítrico, ele também é um ácido. E o interessante é que ele é encontrado nas frutas cítricas, como limão, laranja né, acerola. E ele é muito importante pessoal, porque ele ajuda o nosso corpo a produzir vitaminas né, e ele impede aí o envelhecimento das células né. E como que seria a molécula desse ácido cítrico? Ela é um pouco mais complexa aí né, ela é formada aí basicamente por seis carbonos né, oito hidrogênios e sete oxigênios. Cientistas, C6H8A7. Aqui é uma molécula. Outro ácido importante que vale a pena é o ácido ascórbico. Ele é conhecido popularmente como vitamina C. Ele combate o envelhecimento, já que ele ajuda o corpo pessoal a produzir células né. E como ele ajuda o corpo a produzir células, automaticamente vai produzir células de defesa, o que ajuda o nosso corpo a se defender contra os invasores. Como seria a molécula de ácido ascórbico? Ela é um pouco mais complexa, não sei se vocês observam, os elementos formam um ciclo, é formado por seis carbonos, oito hidrogênios e seis oxigênios, ou seja, C6H8O6. Aqui é um exemplo aí da molécula. Outro ácido importante, ácido fórmico. Ele é conhecido popularmente também como ácido metanoico. Ele em altas quantidades é mortal, muito tóxico pra gente. E aonde a gente acha ele? Formiga. Basicamente pessoal, quando uma formiga te morde e você sente arder, é o ácido fórmico que tá queimando a sua pelezinha lá pela ferida. Interessante pessoal, que eu quando era moleque eu sempre achava aí que o que ardia na verdade era mordida, não ácido né. O ácido fórmico é uma molécula simples com um carbono, dois hidrogênios e dois oxigênios, ou seja, CH2O2, molécula bem simples de se entender. Uma outra molécula aí pessoal importante de se estudar é o ácido fosfórico né. Ele é um ácido muito usado em refrigerantes, ele é o que diminui a sensação de enjoo dado pelo excesso de açúcar, por isso que quem tá no refrigerante a gente nunca enjoa devido a esse ácido fosfórico. Ele é usado em outros processos como fazer fertilizante, chocolate e a molécula de ácido fosfórico cientistas, ao contrário das outras que a gente viu até agora, ela não tem carbono né. Ela é formada por três hidrogênios, um átomo de fósforo e quatro átomos de oxigênio, ou seja, H3PO4. Aqui é um exemplo da molécula. Outro ácido, falando de carbono né, é o ácido carbônico. Ele é feito a partir da combinação de água e gás carbono. Ele também pessoal, é encontrado nos refrigerantes, não em grande quantidade, igual geralmente a gente encontra aí nos processos. Eles também ajudam a diminuir a sensação de enjoo causado pelo excesso de açúcar, né. Como seria a molécula de ácido carbônico? Ela seria formada basicamente pessoal por dois hidrogênios, um carbono e três oxigênios. Ou seja, cientistas, CH2O3. Outra molécula muito importante aí, outro ácido, é o ácido sulfúrico. Ele é usado em vários reagentes, em baterias né. Ele é usado, encontrado até na chuva ácida né. Ele é usado na fabricação de explosivos, de fertilizantes e ele também pessoal, é usado na fabricação de tintas né. Grande parte dos produtos aí, até o papel aí, eles usam ácido sulfúrico né. E como seria a molécula de ácido sulfúrico? Ela seria formada basicamente cientistas por três hidrogênios, um átomo de enxofre e quatro átomos de oxigênio. Ou seja, cientistas H3SO4. Regra parceiros. O ácido sulfúrico, ele é um dos ácidos mais usados como reagente na indústria. Tanto que quanto mais indústria um país tem, mais ácido sulfúrico ele consome né. Lembrando sempre, grande parte aí dos processos que são feitos em reagentes usam ácido sulfúrico como auxiliar né. Falamos, falamos muito de ácido pessoal, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre base e regras cientistas né. As bases elas também são muito importantes, elas não são tão conhecidas como os ácidos, mas elas são de grande importância. A maior parte de vocês já viram as bases, só que vocês não sabem associar a substância ao nome. Bases. Bases basicamente são substâncias opostas aos ácidos, ou seja, são substâncias que são neutralizadoras dos ácidos. Quer ver um exemplo? Toda vez que você está com queimação, você toma um antiácido, ou seja, uma base. Algumas bases causam queimaduras e elas também conduzem a energia elétrica, cientistas. A primeira base que a gente vai estudar é o hidróxido de sódio, reconhecido popularmente como soda cáustica. Ele é corrosivo, soda cáustica é usada na produção de sabões, ele é desengordurante, a gente usa também para fazer papel, a gente usa soda cáustica para fazer alisante. Como seria a molécula de soda cáustica, cientistas? Seria uma molécula formada pela união de um sódio e um oxigênio e um hidrogênio. Por isso que o nome é hidróxido de sódio, hidróxido, do oxigênio e hidrogênio e sódio, ou seja, NaOH. Regras cientistas, eu tinha comentado com vocês que a soda cáustica é base para fazer um monte de alisante, só que eles nunca colocam o nome soda cáustica, eles geralmente colocam o nome químico, que é hidróxido de sódio. Então cuidado aí pessoal, a pessoa que usa muito alisante ela está enfiando soda cáustica no cabelo. Diversos alisantes aí colocam o nome químico. Outro exemplo de base, hidróxido de magnésio, eu acho que quem toma antiácido já ouviu falar disso aí, ele é usado como antiácido, ele é usado como base para fazer medicamentos, ele é usado como laxante também. Na verdade pessoal, o leite de magnésio, basicamente ele é formado por hidróxido de magnésio, ele também é usado como desodorante para os pés, já que ele neutraliza a acidez do pé que causa chulé. Como seria o hidróxido de magnésio? Um átomo de magnésio no centro, com duas hidroxilas ao redor, ou seja, dois hidrogênios, dois oxigênios e um átomo de magnésio, ou seja, cientistas EMG-OH-2. Aqui é um exemplo, o leite de magnésio usado para antiácido, também como laxante, o hidróxido de magnésio vendido no laboratório. Existem remédios aí, não estou fazendo propaganda deles, mas que eles têm hidróxido de magnésio, um deles é o gastrol, que é muito vendido nas farmácias. Outros exemplos, tirar aquelas manchas escuras da pele também é usado. Outra base importante, hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, pessoal, geralmente ele é muito usado para tratar úlcera e gastrite, né? Ele é um antiácido muito mais poderoso e reativo que os outros. E o interessante, pessoal, é que ele pode ser um antiácido muito poderoso, mas ele é pouco reativo para o organismo, ou seja, causa pouquíssimos males ao organismo. Como seria o hidróxido de alumínio? Um átomo de alumínio com três hidroxilas conectadas a ele, ou seja, três hidrogênios, três oxigênios e um átomo de alumínio. Ou seja, parceiros ALOH-3. Aqui é um exemplo aí, existem vários medicamentos a base de hidróxido de alumínio, né? O próprio Eno, o próprio Geomax, né? Que são remédios mais conhecidos aí devido a propaganda na TV. Todos eles, cientistas, todos eles possuem hidróxido de alumínio. Outra base importante é a soda cálcica, perdão, desculpas, o hidróxido de cálcio. Ele é conhecido como cal ou óxido de cálcio. Ele é usado basicamente, pessoal, para fabricar cimento, cal, diversos produtos. Ele também, se usado em quantidades corretas, ele pode ser usado como antiácido e tratamento de queimadura. Como seria a molécula? Basicamente um átomo de cálcio com duas hidroxilas, ou seja, cientistas, dois hidrogênios, dois oxigênios e um átomo de cálcio. Ou seja, parceiros CAOH-2. Regras cientistas. Existem também, você pode usar esse hidróxido de cálcio como tratamento para tratar a queimação, mas a base do hidróxido de cálcio, pessoal, é para fazer cal, cimento, né? Existem até alguns produtos de cabelo também que usam hidróxido de cálcio. E, gente, falem tanto de ácido e base, só que a ideia agora é como a gente consegue saber se uma substância é ácida ou se uma substância é básica. Na verdade, pessoal, eu não vou enfiar minha mão no ácido assim como eu não vou enfiar minha mão num pote de soda cálcica. Existem estruturas, pessoal, que auxiliam a gente a saber quem é quem. Vocês já ouviram falar em pH? pH, cientistas, significa potencial hidrogeônico. E o que significa isso, pessoal? Basicamente, potencial hidrogeônico, pessoal, é uma forma bem simples de saber se uma substância é ácido ou base. entendendo isso em pormenores, os ácidos e as bases, eles são organizados numa escala, pessoal, e a escala é conhecida como escala de pH. É essa escala, cientistas, que diz para a gente se uma coisa é básica ou ácida. Ou seja, se uma coisa é alcalina ou ácida. E a escala de pH, pessoal, para a gente entendê-la um pouco de uma forma melhor, ela varia do número 0 ao número 14, na qual os números de 0 a 6 correspondem aos ácidos, onde o ácido com o número 1 é muito forte, o 7 indica o neutro, e de 8 a 14 corresponde às bases. E 14 seria uma base muito forte. Aqui é um exemplo da escala de pH, pessoal. De 0 a 6 ácido, 7 neutro e de 8 a 14 básicas. Observem que cada cor é representada por um número ou o número é representado por uma cor. E o interessante, pessoal, é que o indicador de pH usa esse sistema de cor para dizer se uma substância é ácida ou básica. Entenderam os indicadores, pessoal? São substâncias que indicam o pH de uma substância? E o interessante, cientistas, é que eles são importantíssimos na identificação, já que eles evitam que a gente entre em contato direto. E o interessante é que quando a gente usa eles numa substância, eles mudam de cor, e dependendo da cor a gente já consegue saber. E o interessante é que existem indicadores de pH que são naturais. Quer ver um exemplo? Antocianina, que é geralmente a substância que dá cor roxa para os vegetais e frutas. A própria colorofila pode ser usada. E o interessante, pessoal, é que do mesmo jeito que eu tenho indicadores de pH naturais, que estão na natureza, nós também temos indicadores de pH artificiais. Geralmente esses são usados na indústria, né? E em diversos testes aí, geralmente são feitos para analisar a qualidade de substâncias. Aqui é um exemplo, cientistas. O papel indicador de pH que nós usamos nas nossas experiências, né? Eles são laranjas, mas geralmente eles mudam de cor. Aqui há alguns exemplos de frutas roxas aí. E também tem antocianina, que também serve como indicador de pH. Aqui é um esquema usado usando a antocianina. Aqui, pessoal, é uma nossa tabelinha de pH, na qual de 0 a 6 indicam substâncias ácidas. O 7 indicaria substâncias neutras. E de 8 a 14 substâncias alcalinas, ou seja, básicas. Aqui é um exemplo, cientistas, né? O ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, que são bem ácidos. Aí nós temos também o limão. Nós também temos o refrigerante, que é ácido, mas não é tanto igual os anteriores. Nós temos o suco de laranja, que não é tão ácido quanto o suco de limão. Nós também temos o café, que é levemente ácido. Agora, partindo para o lado alcalino, nós temos o sangue, cientistas. Nós temos o leite, que é quase indo para o 10. Nós temos a água do mar. Na verdade, pessoal, o interessante é, sempre quando eu faço experiências com os nonos, é os alunos usarem a fita de pH e verem, pessoal, o quanto essas substâncias são diferentes. Desde já agradeço, pessoal. Muito obrigado aí. Foi uma aula muito corrida. Espero muito ter ajudado. Qualquer dúvida, posta nos comentários aí. E não esqueçam sempre de se inscrever no nosso canal, pessoal. Muito obrigado. Se cuidem, parceiros. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.